Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Não é moda, é arte, respeita a porra, esse é o DJ White, cara Joga assim, joga assim, joga assim, joga assim Gota, 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 GAMPIRU Toma, 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 toma safadona Toma 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 Tom É arte, respeita a porra, esse é o DJ White, galera! Tamos diferentes, batamos diferentes ... Ativemos diferentes, batimos diferentes ... Toma, 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 toma na check No quarto de lá, cima abaixo Eu vou te deixar uma olhadinha Essa é a tropa dos fluxos